Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso humilde sítio. Fiquem à vontade, se sintam à vontade. Vamos entrar, por favor. Hoje eu estou tendo o privilégio de mostrar para vocês, abrir as portas da nossa casa que nós escolhemos para morar, escolhendo para viver bem, bem tranquilamente. Então, se sintam à vontade. Hoje vamos fazer um pequeno tour para o nosso sítio, mostrar para vocês o que nós fizemos até o momento e o que nós estamos fazendo. Porque as obras aqui não param nunca, sempre estamos fazendo algo novo. Então, seja bem-vindo. Esse sítio, rapidamente, ele tem um nome bem peculiar, que foi escolhido pela minha esposa, que é o Sítio Coisas de NASA, que ela fez em homenagem ao canal que ela tem no YouTube. Então, ela colocou Coisas de NASA, que é o nome do canal dela. Então, ela batizou o nosso sítio como Sítio Coisas de NASA. Então, se sintam à vontade. Vamos entrar, por favor. Fiquem à vontade. Então, é isso aí, pessoal. Quando nós mudamos para cá, não tinha cerca, era tudo de arame farpado. Quando nós começamos a construção, nosso terreno era desta forma que está esse terreno aí ao lado. Era mato. Só mato, mato, mato. Aí, nós limpamos o terreno e começamos a construir. Construímos essa bela casa. Levamos dois anos para construir essa casa. Graças a Deus, ela ficou da forma que nós queríamos, da forma que eu sonhava. E ela ficou. Uma casa muito boa. Ela tem, acredito eu, com mais de 250 metros de área construída. Só o corpo da casa tem 100 metros, 110 metros, só o corpo da casa. E ela é toda varandada. Na frente, atrás, laterais. E conforme foi passando, nós construímos. Fizemos aqui jardim. Construímos um jardim que a minha esposa quis, queria. Que era o sonho dela. Aqui. Muito verde, muitas plantas lindas. Muito cuidado aqui. A gente tem muito cuidado. O terreno está começando a ficar da forma que a gente quer. Todo gramadinho. Do jeito que a gente quer. A gente cuida bastante. Palmeiras que a gente plantou. Vocês verem, olha só. Aqui está bem bonito. Aqui nós temos um orquidário. Plantação de orquídeas. Está ficando bonito também. Isso aí. Não foi fácil. Muito trabalho. E muito investimento. Essa varanda. Muitas plantas. Plantas, plantas para tudo que é lado. Minha esposa ama plantas. Como ela sempre mostra nos vídeos dela. Frutíferas. Temos várias. Ali na frente. Não mostrei, mas está ali. Manga. Pé de manga. Pé de goiaba. Goiabas. Araçá. Muitos pés de goiaba. Eu adoro goiaba. Gente do céu. Não tem noção. Tanto que eu gosto de goiaba. Mamões. Pé de mamões para tudo que é lado. Pé de mamão para tudo que é lado. Aí temos aqui. Acerola. Essa acerola já deu. Já a acerola. Está muito bonito. Pé de manga. Pés de limão. Temos pé de limão ali. Lá para trás. Uma horta que nós fizemos. Também. Já retiramos nossas verduras. A gente tem muitos temperos. Muitas hortaliças bacanas. Chiqueirinho. Meus poucos agora estão passeando. Estão tudo lá para a beira. Estão andando lá no meio do mato. Estão comendo. Fiz um chiqueirinho bem legal. Uma piscininha para eles aqui. Local que eles se alimentam. Eles gostam muito de ficar nesse anexo aqui. E aqui eles dormem à noite. Aqui é o fundo da nossa casa. Os pés de mamão muito lindos. Aquele pé de mamão que está lá ao fundo. Já deu muito mamão. Gente, tem noção. Muito mamão. Minha esposa adora esse pé de mamão. Aí aqui tem uma plantação de grama. Fizemos esse cercado aqui porque as galinhas, elas acabam com a grama. Então, a gente cercou. Aqui a gente tem pé de maracujá. Uma ramada bem bonita de pé de maracujá. Aqui, gergelim. Os passarinhos adoram isso aqui. Pé de coco. Aquele coco da Bahia. E muita laranja. Aqui, pés de laranja. Laranjas. Limões. Laranjas. Limões. Tudo que é tipo de fruta. Nós temos aqui. Construímos esse galinheiro. Galinheiro bem grande. Todo fechado em tela. Mais que fica aqui dentro é as galinhas novas com pintinho. Esses aí. E os picotinhos, né? Galinha da Angola que está ali, ó. Galinha da Angola. Esses aqui é porque eles entram. Eles pulam lá por cima e entram. Aí as casinhas estão aqui. As casinhas aqui é para as galinhas com pintinho. Inclusive tem uma lá dentro. Com oito pintinho que nasceu daqui uma semana. Está bem aqui, ó. Está lá os pintinhos. A gente preserva elas uma semana. Geralmente duas semanas aqui dentro. Para que elas fiquem tranquilos aqui. Até os filhotinhos, os pintinhos ficam bem fortinhos. Se vocês notarem, aqui para o fundo do nosso terreno, é só mata, gente. Mata. Mata, mata, mata fechada. Então por isso que nós temos até uns problemas aqui de... Tem cobras. Muita cobra. Gaviões. E muito predador. E a gente já tomou alguns prejuízos por causa disso. Mas faz parte. Nós estamos no habitat dos animais. Então não tem jeito, né? Aqui para trás é mata. Mata fechada. Muito mato. Já fui... Eu ando sempre para ir para dentro. Tem muito mato. Aqui. Vamos lá. Esse quartinho aqui. Foi um anexo que o meu sogro até que construiu. É para guardar. Que era para guardar na época da obra. Ferramentas que a gente estava utilizando para a construção da casa. E ficou. Ficou. Até agora está aí. Por enquanto. Eu já estou construindo aqui. E em breve terá outro vídeo. Eu teria o prazer de mostrar para vocês. Que eu estou construindo um depósito aqui, ó. Eu sozinho estou construindo. Já levantei paredes. Só falta fazer o piso lá dentro. Mas eu só vou fazer o piso após o momento que eu colocar as telhas. Já estava aqui olhando o madeiramento. Como é que ia ficar. Só medindo, né? Tirando a medida dos madeiramentos. Que eu já vou cobri-lo. Para... Já está todo rebocado. Para poder fazer o piso grosso. Colocação de porta. E transferir todo aquele material para cá. É... Nossa caixa d'água. Caixa d'água bem alta. Todo encanamento da casa é... Por cima. Não temos nada pelo chão. Tivemos que construir. Andar, fazer um poço. Fizemos um poço semartesiano. Ele não é muito fundo. É 11 metros. Deu água com 5 metros. Ele deu água. E fizemos um total de 11 metros. Perfeito para nós. Nosso consumo de água aqui não é muito. É mais é para encher nossa caixa de água. E... Vez ou outra, quando vem muita seca. A gente molhar nossas plantinhas. Aqui temos uma bananeira. Eram 3. Numa ela já deu banana. E eu tirei. Agora já estamos aqui na segunda. Que já está com esse caixa de banana lindíssimo aqui. Já está também. Daqui a pouco já vai dar para tirar ele. Aí eu tenho aqui a Pitu. Dá oi Pitu. Nossa, uma porquinha de estimação. Que ela não sai do meu pé nem um minuto. Para onde eu estou. Né Pitu? Ela é muito lindinha. Chegou aqui. Ela apareceu aqui no sítio. Não sei de onde ela veio. Chegou muito magrinha. Assustada. Toda queimada. Rostinho queimado. E a gente cuidou dela. Está cuidando dela. Aqui eu tenho outro pé de goiaba. Muito bonito. Pé de acerola. Que esse aqui dá muita acerola. Olha só. As coisas mais lindas acerolas que tem nela. Muito bonito. Aí vamos para cá. Aqui temos outro pé de mamão. Carregado de mamão também. Tem fartura de mamão aqui, cara. Muito bom. Aqui nós temos várias palmeiras. Plantadas por nós também. Cuidamos muito dela. Todo dia de água. Aqui nós temos outro pé de maracujá. Está aqui para cima. Foi. Entrou aí para dentro. Aqui temos girassóis. Só que chamam de margaridão também. Tem várias. Vocês já viram aí no quintal. Tem vários. Pé de azeitona. Aquela azeitona preta. Aqui tem uma ramada muito grande de maracujá. A gente construiu essa. Fizemos essa ramada bem bonita aqui. Já deu muito maracujá. Aqui eu tenho um pé de maçã. Prontei. Pé de maçã. Há muito tempo que eu tenho esse pé de maçã, gente. Ele era pequenininho. Estava num vaso. Aí quando a gente veio aqui para o sítio. Começamos a construir. Eu peguei e coloquei ele aqui. Porém, acredito que não vai dar. Porque aqui a região é muito quente. Não tem como ter. Nascer maçã. Então é isso, gente. Vocês viram um pouquinho do nosso trabalho. Do prazer que nós temos. A gente cuida muito disso aqui. A gente procura limpar sempre. Ontem mesmo fizemos uma faxina aqui. Cortamos tudo o mato que tinha. A grama. Rastelamos tudo. Bem limpinho. Todos os dias a gente trabalha muito aqui. Jardim. Muitas plantas. Minha esposa ama planta. Então, estamos fazendo essa carreira aqui de palmeira. Que vai ser a entrada aqui. Daqui a algum tempo eu quero colocar aqui um calçamento aqui. Que é até a chegada da garagem. Que eu também quero construir. Aqui a frente da nossa casa. Onde a gente costuma ficar algum tempo aqui. Geralmente é no horário do almoço que a gente descansa um pouco. Na rede. Então, é isso aí, gente. Aqui é um pouquinho daquilo que nós já fizemos com prazer, com amor. Olha só as plantas. Tudo muito bonito. Muito bem cuidado. A gente procura cuidar muito bem. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Mais uma plantação da minha esposa. Que é de orquídeas. Que ela fez esses dias a plantação de orquídeas dela aqui. Olha só. Essas orquídeas lindíssimas. Que estão aqui. Olha só. Em breve. Vai nascer muito orquídea aqui. Olha só. Pé de mamã. Tem muito mamã. Por tudo que é lado tem muito mamã. Olha esse. Que lindo. Mamão deu desde aqui de baixo até estar lá. Esse galho saiu daqui e tá ali. Cheio de mamã. Então, é isso. Nosso genial. Onde eu trato meus peixes. Isso aqui é comida de cachorro. E aqui é a ração das porquinhas que já está pronta. É isso aí. Olha o tanto de girassol. Tudo isso aqui é pé de girassol. Tudo florido. A gente procura. Fica um ambiente gostoso mesmo. Fica muito bonito assim. Então, é isso aí pessoal. Obrigado por ter vindo até aqui. Assistido esse vídeo. Procurei mostrar um pouquinho, né? Da nossa intimidade. Da nossa casa. Do nosso sítio. Tudo aquilo que nós fizemos e estamos fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aos inscritos. Ao não inscritos. Que vieram aqui assistir esse vídeo. Agradeço a presença de vocês. Se inscrevam no canal. Ajude a fortalecer. Compartilhe com os amigos. Ajude aí a crescer nosso canal. Então, bora viver na roça. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Um abração. Até mais. Tchau. Tchau.